Fala aí meus amigos, se liga só cara, um dos treinos que eu mais gosto de comentar aqui no canal com vocês é o treino de dorsal, especialmente do menino dinossauro, por quê? Porque o menino dinossauro vai enfrentar o Sibam, né cara, o Sibam que tem uma dorsal aí, lascada de boa, largo, denso, cheio, cara, incrível. E aqui junto com o Pacho, dessa vez acompanhado pelo Horst, o Ramonzeira lançou mais um backday, claro, a gente vai comentar todos os detalhes desse treino aqui. Então já se aconchega aí na tua cadeira, no teu sofá, deixa um like pro Igão, se inscreve e ativa as notificações, cara, me ajuda compartilhando esse vídeo aí, é muito importante que vocês compartilhem, mande nos grupos do WhatsApp, compartilha lá no Instagram, grava um storyzinho assistindo, marca o Igão, cara, só tenho a agradecer, fechou? Bora conferir tudo isso aqui, partiu! Rapaziada, e sempre lembrando pra vocês, Growth Suplementos é o melhor cupom da Maromba, qual? Isso mesmo, rapaziada, cupom ICA, muito obrigado a você que já utiliza meu cupom, fortalece demais o trabalho, me permite continuar criando muito conteúdo, manda uma sinalização muito massa lá pra Growth, que vale a pena estar junto o Igão. E cara, muito obrigado de verdade, se você usa, continue usando e se você puder, indique o cupom ICA pros seus amigos. Melhor suplementação, melhor custo-benefício, não tem outra. É Growth Suplementos com o cupom ICA, tem tudo aqui na descrição. Rapaziada, tamo junto. Vamos que vamos, rapaziada. E antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Se liga só, esse baixinho aqui é fera demais, né? É o Edson Lima, se eu não me engano o nome dele. E ele tá vestido com a camisa da linha Dinossauro. Essa linha do Dino junto com a MIT, vocês encontram no site da MIT, que tem um link aqui na descrição. Usando o cupom ICA você ganha frete grátis pro Dia dos Pais e ainda desconto, meus amigos. Então passa lá no site da MIT e garanta a sua, ó. Ele falou que, cara, só em vestir essa camisa aqui você ganha 3cm de antebraço, fechou, rapaziada? E usando o cupom ICA, esses 3 vai pra 5. Confia no Igão e mete marcha, fechou? Vamos que vamos, rapaziada, direto pro treino aqui agora, porque, cara, o Pacho já começa aqui fazendo um trabalhozinho de mobilidade aqui com o Ramon, né, cara? Pra fazer o que isso aí? Pra permitir com que ele se recupere melhor, pra permitir com que ele tenha um range maior no movimento, pra evitar dores também, pra soltar a musculatura e preparar realmente pra pancadaria que vai vir aí no treino de dorsal, beleza? É, deixar um salve aqui pro Horst, pro Pacho, pro Ramon Dinossauro, sempre muito bom acompanhar o treino dessas feras aí. E o Pacho começando mais uma vez com essa maquinazinha remadinha da Rame, cara, remadinha muito boa. Essa que você pode fazer tanto simultâneo, como eles estão fazendo agora, como no lateral. Nessa oportunidade aqui o Pacho preferiu fazer simultâneo, né, as puxadas no mesmo tempo. E, cara, interessante, né, trabalhar aí o latíssimo do doce, é sempre muito, muito, muito legal. Aqui não tá com a puxada tão lá pra baixo, então vai acionar muito trapézio aqui, tá? Parte média e parte alta vai ser bem, bem, bem acionada. A gente tá ligado que o Pacho, quando ele quer trabalhar mais o latíssimo do doce, ele puxa, né, ao invés de nessa direção, ele puxa nessa direção aqui, ó, quase trazendo, né, renta e a linha de cintura, pra justamente tentar estimular essa região mais baixa aqui, cara, ó. Aquela região que se separa, né, o latíssimo da lombar, aquela borde inferior, aquele quebra-mola que a gente costuma mencionar, tá, rapaziada? É, cara, não tem muito o que comentar, né? Se você não tem essa máquina, eu já falei por diversas vezes quais que são as maneiras de você adaptar aqui. E o Horst é um bom parceiro de treino pro Ramon, porque o Horst, além de ser um cara muito forte, o Horst é camicasso no treino, né, velho? O Horst não tem isso, não. Quando ele tá em preparação, ele tá puxando ali, fez as doze, cara, ele vai explodir, vai puxar três, quatro, cinco, ele vai na vontade, vai na maluquice, no ejeito Horst de ser, e é pauleira total. Então não tem moleza pro Ramon, rapaziada, não tem isso de parar cedo. Dois parceiros de treino fantásticos aí pro Ramon, é o Horst e é o Zan Caneri também. Agora, cara, eu sinto falta, sabe de quê? Cara, será que não caberia um videozinho do Ramon, hein, com o Brandão nesse off? Acho que cairia bem, né, cara, cairia bem um videozinho. Eu não me recordo de... Não me lembro nem qual foi a última vez que eu vi um treino entre os dois. Vocês acham que isso seria massa ou não? Ramon e Brandão treinando aí, costa, ou até mesmo perna, né, que é um grupamento que o Brandão é extremamente forte. Seria da hora aí, pachozão, lança essa pra nós aí. Então o Horst tá fazendo também ali a execução dele, né, sempre daquela maneira como a gente sempre comenta, progredindo a carga, depois chegou na carga de trabalho, vai dar a paulada ali, o pacho auxiliando. Qual que é a intenção? Rapaz, galera, vou falar uma parada pra vocês. Eu não sabia quem era essa mulher aqui, cara. Eu só conheci ela nas paradas de meme. É M, M alguma coisa, né, o nome dela aqui no fundo. M, 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 Rinehouse é a cantora, né, M, Rite, alguma coisa assim. Se vocês conhecem, na palma da mão essa mulher, comenta aí que eu quero ver. Cara, o interessante aqui é justamente essa contração ainda mais poderosa nos trapézios, tá, galera? O pacho dá essa forçadinha e isso, por incrível que pareça, tem aí uma importância muito grande na quantidade de contração que você suporta ali. Ainda mais o Ramon, que é um cara que tem braços muito potentes, né? Então a tendência é que o cara puxe mesmo com o braço. Não tem o que fazer, cara. Você tem que manter a consciência ali do início ao fim pra que você use o mínimo do braço possível. É claro que não tem como não usar o braço, né? Mas se você puder estar acionando as escápulas ali o tempo todo, é muito importante, beleza, galera? Então o primeiro exercício é esse aí, cara. Exercício na máquina, sem muita complexidade, né? O ideal seria que todo mundo tivesse uma maquinazinha dessa aí na sua academia pra fazer, mas infelizmente a gente não tem. Vamos pro próximo aqui, cara. Eu já falei com o pacho sobre essa máquina. O pacho gosta muito dessa máquina. Se eu não me engano é uma máquina da Iron Tech, né? É nacional, inclusive, se eu não estou enganado, tá? E aí, cara, essa máquina é mais uma daquelas máquinas que você não vai usar uma cacetada de peso. Você vai usar aí pouco peso. Em contrapartida, você consegue acionar muito bem a dorsal, o latíssimo do doce especialmente. E aqui a gente vê a diferença, né? Vou tentar pegar um pause aqui no momento correto. Olha só, vocês lembram lá que no exercício anterior o cotovelo vinha mais pra essa região aqui, mais pra essa região aqui, né? Agora, vejam como ele está mais apontado pra baixo, tá vendo? É justamente, cara, o grau de angulação pra contração buscando efetividade em regiões diferentes da dorsal. Quando ele trazia o cotovelo mais aqui, acabava que acionava mais essa região das costas aqui, né? E quando ele muda e traz esse cotovelo um pouco mais apontado pra baixo aqui, quase rente ali ante cintura, você acaba trabalhando mais esse pedaço aqui que justamente o pacho tá com as mãos ali do latíssimo do doce, que é diferencial. Principalmente no alto nível, isso traz um diferencial muito, muito grande. E tanto o Horst quanto o Ramon tem essa necessidade, né? Ambos precisam preencher essa região pra que consigam transformar seu conjunto e torná-lo ainda mais competitivo, rapaziada. Não se impressionem novamente com a carga, tá? Esse não é um exercício nem uma máquina que você vai usar tanta carga, por isso que eles estão usando somente uma plaquinha de 20 ali. E o movimento fica curto, ó. Não parece um movimento curto? O pacho sempre dando aquela dedada no Ramon ali, ó. Bora, Ramon, aqui, ó. Nessa região, concentra, puxa, pensa, faz alguma coisa, inventa alguma coisa pra gente conseguir ao máximo atingir essa região que é a região necessária aí. E, cara, imagina se os 2kg a mais que o Ramon pode pesar fosse todinho pra essa região, hein? Talvez 1,5kg, não. 1kg pro peito, 1kg pra dorsal, galera. Quais que vocês acham que é o melhor lugar pro Ramon colocar esses 2kg? Comenta aqui embaixo que eu quero ver. Beleza, ó. Meet aqui, vestido do Horse. Lembrando que o põe cala na Meet, ó. E aqui é o jeito do Horse, né? Ele acelera. Agora o pacho barra muito, né, velho? Ó, o cavalo vai querer dar aquela estigada doida mesmo, ó. E o pacho vai lá e... Parou, parou, parou. Não grito, não. Não gema, não. Parou aqui. E aí eles concluem aí o segundo exercício, rapaziada. Bem simples também. É... Eu digo simples no sentido de que nunca tem muita coisa pra adicionar, né, cara? O foda é que é uma máquina. A gente não tem como usar. Mas... É isso. Agora, a próxima máquina parece muito... Eu acho que é a mesma ou será que é um take do exercício anterior? Não acho que seja... É... Acho que o pacho tá repetindo a máquina. Não sei qual que é a ideia aqui. Enfim. Volta focado mais na região central das costas, né? Região central de cima. Ó, e agora fazendo a pegada aberta, né? Interessante isso aí pra trazer realmente um pouco mais de amplitude. O pacho tá explicando. Na anterior ele fazia, né, um pouco mais fechada. E agora ele vai dar um pouco mais de amplitude trabalhando com essa pegada mais aberta, né? Inclusive, rapaziada, eu vou perguntar pro pacho o que é que ele acha do exercício Tiberow, que é aquele exercício que a gente sempre tem comentado aí que os gringos usam bastante. Os caras que dão aula de treino aí. Sebum, Nick, Justin, né? Ruff Diesel também. Vários outros atletas aí usam bastante esse exercício. Vou perguntar pro pacho qual que é a ideia dele quanto a esse exercício, porque a gente não vê os atletas do pacho usando o famoso Tiberow, fechou, galera? Vamos lá. Remadinha com mais amplitude pra trazer o quê? Largura, né? Tentar confrontar o Sibam nesse aspecto acaba sendo importante também, porque o Sibum, ele nem cabe num carro de passeio, né? De tão longo. E olha só como a pele do Ramon é boa, né, cara? Como tá vascularizado, como você percebe o movimento dos músculos aqui, ó. Mordendo mesmo, um poder de contração bem massa ali. O Horst na contenção, forçando mais algumas repetições. Isso aí acaba sendo essencial, cara, no treino, né? Eu sei que muita gente acaba desvalorizando esse tipo de coisa aqui, mas, cara, eu acho essencial. Muito massa de verdade. Então, trazendo mais amplitude, parece o mesmo exercício, mas não é. E aqui, né, o Ramon e sua capacidade de bugar o mundo, de bugar o universo. Olha esse trecho aí, ó. Sentado ali, balançando os peitão, ó. E agora ele vai levantar, véi. É difícil. Olha isso, véi. Olha esse conjunto de braço, antebraço, ombro, cara. Pela madrugada. Olha isso. É muito impressionante, cara. Muito impressionante. Não tem como, véi. Não tem como. E outra coisa. O antebraço do Ramon, cara, antigamente a gente estranhava, né? Mas agora, como ele conseguiu melhorar o braço, casa muito bem, cara. Parece que se conversa muito bem ali os músculos do Ramon. É muito foda. E agora, trabalhando um pouco mais de amplitude também, o Pacho vai para uma puxada, né? Uma puxadinha alta ali. Pegada bem aberta. Trabalhando justamente a amplitude e tentando trazer aí um pouco mais de expansão. E a gente sabe que aquela característica do duplo bícepe de frente, quando a dorsal abre e aponta para os lados, acaba sendo essencial na Classic Physique. Não só na Classic, mas na Classic parece que quem tem essa largura grande em cima tem ali uma certa vantagem e acaba criando um framing X um pouco mais impressionante, né? Acaba causando aquela diferença entre tronco e perna, que eu particularmente acho que cabe muito bem para a Classic. E que o Sibam tem. E se o Sibam tem, é bem aceito, porque o Sibam é campeão quatro vezes seguidas aí. Então, é muito importante esses exercícios que trazem amplitude, né? Que trazem lateralização aí para o grande dorsal. E outra parada também é que agora eles estavam dando o estímulo na parte baixa do latíssimo do dorso, então eles acabam desenvolvendo aqui a dorsal e naja, né? Que ela sai de cima e vai até metade ali da linha de cintura e fecha, deixando aquele aspecto realmente impressionante que a gente sabe que casa muito bem aí para a dorsal. Beleza, rapaziada? Vamos para o próximo aqui agora, que o próximo é um exercício também diferente, né? Por quê? Porque eles fazem no Smith, né? Fazem no Smith aí. Isso é uma remada curvada ou vai ser um meio terra? É um meio terra. Eu pensei que era uma remada curvada, cara, mas é um meio terra aí. Não é um meio terra. É um três quartos de terra, digamos assim. E novamente o Ramon impressionando aí com sua muscularidade surreal. O eterno pump do Ramon Dinossauro. Meio terra com duas placas. Aqueles bons e velhos estímulos para tentar trazer um pouco mais de resistência para a lombada do Ramon. O Pacho já explicou isso aí. E vale sempre mencionar, né, rapaziada? O Ramon, ele está treinando de alto nível. Não tem tanto tempo quanto os outros, cara. Então, quer queira que não, ele ainda acaba tendo que adaptar determinadas regiões do seu corpo para o nível de treino que ele se encontra no momento, né? E o Ramon é um cara que consegue um fluxo sanguíneo muito grande nos músculos. Inclusive, esse fluxo na região lombar acaba interferindo, né? No quanto fadiga aquela região, né? Aquele fluxo sanguíneo demasiado ali acaba trazendo aquela sensação de queimação que faz parte e aí acaba impossibilitando o Ramon em alguns exercícios mais básicos como seria o caso de um próprio terra mais pesado e até uma remada curvada da vida, um tiberol da vida. Talvez esse seja a explicação do Pacho não usar especialmente com o Ramon. O cavalo aqui já tem esse grande problema e aí ele vai fazer, né, o terra com três plaquinhas aí, sessenta quilos de cada lado. Muito legal, um peso bom, né? Não é aquele peso de se impressionar. Ai, meu Deus, é o peso de outro mundo. Ah, é um Siban da vida. Não, mas é o peso que o Pacho encontra eficiência para trabalhar, né, essa parte dos seus atletas aí. Sempre mantendo o peito cheio, tá, rapaziada? Caixa cheia. E se você não tem experiência com esse exercício, cara, procura um profissional para você não se prejudicar, beleza? Não vá fazer isso sem saber. para finalizar o treino eles vão fazer esse estímulozinho aí na lombar realmente, né, cara? Para tentar trazer um pouco mais de qualidade também. E aí eles finalizam o treino com o Ramon usando de cinto aqui uma toalha. O cinto do Ramon hoje foi uma toalha, né? E o Pacho até brincou dizendo que é para ver se controle fluxo sanguíneo naquela região e isso não faz com que o Ramon acabe aí sentindo dores, né, cara? Tendo aquelas dores impossibilitando a sequência do treino dele. Fechou, galera? Então é mais ou menos isso aí um resumozinho do treino que rolou. Eu sei que muitas vezes parece repetitivo, cara, mas é aquela coisa pô, bodybuilding em alto nível é isso, cara. Os caras não ficam mudando o treino o tempo todo. Os caras não ficam inventando a roda. Não, cara. Já se sabe o que fazer. Já se tem máquina para isso. Já se tem peso para isso. Tem conhecimento para isso. E os caras precisam fazer isso repetidas vezes durante o ano todo para que eles consigam apresentar uma evolução no palco. Então se você aí, cara, pensa que o ideal é estar alterando o treino o tempo todo, não é. Foque em alguns exercícios. Escolha alguns exercícios. Exercícios que você acha que cai bem. Exercícios que você consegue ter um bom controle. Consegue carregar uma boa carga. Um exercício que você se sente seguro. E aposte naquele exercício. Vá progredindo carga. Vá progredindo volume. Independente se você é natural ou não. Esse é o X da questão para todo e qualquer ser humano. Tá, rapaziada? Se você não é natural, foque em progredir carga. Foque também em progredir volume. Foque nos seus descansos. E eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado. Você e eu podemos até não chegar ao tamanho do Horst ou do Ramon. Especialmente para quem curte o lifestyle natural. Mas você pode evoluir a você mesmo e você perceber depois de um tempo o quanto você melhorou. Beleza? Então é mais ou menos isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez não esquece de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações. Vamos bater 60 mil aqui no YouTube. Se puder, compartilha. Grava um storyzinho assistindo e marca o Igão arroba culturismo DC. Tem um link aqui na descrição. Dá uma passada lá, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu!